E aí turma, Natal chegando, final do ano chegando, Covid querendo ou não, indo embora, não é verdade? E nós estamos aí pra completar o nosso final de ano, vou ensinar vocês hoje a fazer, sabe o que? Um porta-panetone pra vocês ficarem se deliciando e chegarem assim ó, chegando, chegando mesmo naquela festa que você vai fazer agora no final do ano, reunindo toda a família ou simplesmente colocar na sua mesa pra enfeitar e ficar linda, bater muitas fotos pra guardar de recordação você quer aprender, não quer? Então antes não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho ó, 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 tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posso não deixe de dar like, de mandar beijinho e dizer da cidade de onde você está falando, hein? Então vamos ao porta-panetone, ó? É agora, né? Bom dia, banheiro, dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite A TV volta de lá se apresentando pra mais um Passo a Passo Vamos lá, turma, vamos fazer o porta-panetone, Natal chegando, vamos aproveitar pra aprender esse porta-panetone. Eu tenho até tecido de Natal, ó, poderia fazer o porta-panetone com esse tecido todo aqui, mas eu quero colocar uma faixa no meio, tá? Então eu vou colocar essa faixa aqui e vou fazer as bordas, tá? É... diferente Então, essa tira aqui, ó, porque isso aqui, ó, tem várias tiras, tem várias faixas, tá vendo? Esse tecido, então é assim que eu vou fazer Já cortei, vou fazer com essa faixa aqui, ó, tá? Aí aqui eu posso colocar a borda aqui, ó, verde, posso colocar vermelha, posso colocar uma azul Aí vai do gosto de vocês. Essa faixa aqui, gente, ela tem, ó, 14 centímetros Eu preciso de um tamanho de 18 pra fazer esse porta-panetone Vou cortar duas faixas de 4 centímetros, tá? De largura pra poder emendar aqui e a outra emendar aqui Vai ficar um pouquinho maior, porque depois eu vou colocar a manta, vou fazer um quilte Pra segurar isso tudo. Então vocês sabem que o quilte, ele diminui o trabalho Então você tem que fazer um pouco maior, pra depois você vir e acertar o tamanho que você quer Tá bom? Então vou cortar aqui, ó, duas faixas Aqui, ó, vamos dizer que seja essa faixa aqui, ó Duas faixas e vou vir aqui e colocar assim, ó, direito com direito E vou fazer uma faixa aqui, ó Direito com direito e fazer outra faixa aqui Qual o tamanho aqui, gente? O tamanho final vai ser de 55 de comprimento Só que esse aqui eu tô com quase 60, tô com 58 Tá? Porque vai encolher, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, uma faixa e aqui outra faixa E aí quando for colocar a manta, eu volto Bem, turma, ó, fiz a emenda, tá? Ó Aqui, ó, fiz a emenda, abri a costura Bati com o ferro, tá? Aí ficou com quase com 18,5, ó Quase 19, tá? Aqui, ó, 19, ficou com 19 O que eu vou fazer aqui? Gente, eu vou fazer um quilte aqui Tá? Você pode fazer um quilte reto, um quilte caminho de bêbado Pode fazer um quilte assim, ondulado, simplesmente pra segurar a manta no tecido Tá bom? Então eu vou fazer aqui um quilte pra segurar essa manta no tecido Fiz um círculo, gente, de 18 centímetros, tá? De diâmetro Peguei a manta, peguei o tecido Coloquei também, ó, a manta num quadrado, tá? Ó, um círculo, ele sai de um quadrado Então eu fiz um quadrado E daqui eu vou tirar um círculo Depois que eu quiltar essa peça aqui também Quilte reto, passa algumas linhas só Você que sabe Simplesmente pra segurar a manta no tecido Tá bom? Porque isso aqui vai ser o fundo Você vai ter que fazer esse trabalho aqui também Depois que a gente cortar isso aqui tudo certinho Aí nós vamos fazer o forro Tá bom? Então eu vou passar isso aqui tudo Acertar, tá? Cortar o círculo depois de quiltar E já mostro pra vocês Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like Tocar o sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Quer meus produtos? Rola a barra aqui, ó Que tem meu Instagram Tem meu Face Tem meu WhatsApp Tem tudo aqui embaixo Pra vocês entrarem em contato comigo Se vocês quiserem adquirir os meus produtos Tá bom? E outra coisa Sempre que eu faço um molde novo Eu posto nas minhas redes sociais Pra quem me segue Tá? Então se daqui pra frente Você quer os meus moldes Você se inscreve no meu Instagram Facebook e WhatsApp Pra vocês receberem meus moldes no 0800 Se não depois só comprando, tá? No caderno Ó Fiz um quilt meio doido, tá? Não ficou lá uma grande coisa não Mas é o que eu pude fazer no momento, tá? Ó Fiz a emenda Unir Já cortei aqui o tamanho que eu quero Ó Ele ficou com 18 Por 55 Tá? Peguei o filó Nada se perde, gente Tudo se transforma Tá indiferente se isso aqui tem uma emenda ou se não tem Se tiver um inteiro, tudo bem Você também vai pegar, ó 55 de comprimento Por 13 de altura Agora nós vamos fechar esse filó aqui, ó Tá? Vamos passar um pezinho de máquina aqui Depois a gente abre Joga ele pra todo pra um lado só O jeito que a gente fez aqui E passa um pontinho de zigue-zague Tá? Pra quê? Pra que não fique aquelas pontas ásperas aqui Tá bom? Então, esse filó aqui vai ficar com duas emendas Se fosse um filó inteiro, ficaria com uma só Tá? Mas, como eu tô aproveitando Ele vai ficar com duas emendas Que também não vai interferir em nada O fundo eu também já fiz, ó Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou marcar aqui o círculo E vou cortar o círculo aqui Porque nós vamos encaixar esse círculo aqui Né? Que será o fundo Do nosso porta-panetone Isso quando eu achar o círculo do fundo Ai, gente Eu sou um espetáculo mesmo, né? Olha a bagunça Acabei de sumir com o círculo do fundo aqui, ó Vou achar e já volto aqui pra vocês, tá? Bem, então, vamos aqui, ó Vou chegar aqui, ó Vou fazer um desenho aqui Posso desenhar desse lado? Posso, mas acho mais fácil desenhar desse aqui, ó Se você quiser, bota um peso aqui pra ajudar Ó E agora vamos desenhar aqui esse círculo aqui O bom é que aqui fosse uma cartolina Aqui um papel mais grosso, né? Pra você fazer esse círculo aqui direitinho Aí, turma, ó O círculo, agora cortamos Gente, eu uso umas tesouras assim, ó Porque isso aqui cega muito a tesoura, tá? Então eu uso umas tesouras velhas, quebradas Que tem algum corte pra poder cortar esse material Tá bom? Senão vocês vão ficar molando o tesouro aí a vida inteira Ó Cortamos o círculo Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like Tocar o sininho pra ativar as notificações Tá? Não esquece de dizer da cidade que você tá falando Tá? Seu nome Pra eu saber até onde eu tô indo Agora aqui, ó, gente, ó Direito com direito Você vai fechar aqui, ó Passar um pezinho de máquina De preferência, tenta acertar esse ladinho aqui Com esse ladinho aqui, ó Se for o seu caso Se não for, não tem problema Pra ele ficar bonitinho, tá? Se der pra acertar Se não der, paciência Passa um pezinho de máquina aqui E depois nós vamos colocar o fundo Pronto, tomou, passei, ó Agora o que eu vou fazer, ó Colocar esse fundo aqui, ó O lado direito virado pra dentro, tá? Ó Presta atenção, gente Pra vocês não colocar o fundo na cabeça do negócio Ó, já ia colocar na cabeça, ó Tem que ver aqui, ó Aonde é que é o fundo mesmo O fundo é aqui, ó Então vamos lá, ó Abrir aqui a costura Ó Colocar aqui Eu faço isso com alfinete, tá, gente? Vocês podem fazer Com esses ganchinhos aqui Se vocês preferirem, tá? Prender aqui Eu prefiro prender com alfinete Porque na hora que eu passo a costura Fica certinha, ó Deixando a cabeça sempre pra fora Ó Aqui, ó Pegando reto aqui e virando, ó Tá vendo? Porque Costurar círculo É muito complicado, gente Se você não fizer assim, ó Bem alfinetado Ele acaba fugindo Da costura Tá? Aí fica torto O fundo não fica bacana Então eu prefiro fazer com alfinete Tá bom, ó Vai casar tudinho Até o final Gente, vou dar um pulinho do gato Aqui pra vocês agora Isso se o círculo Desculpa, gente Isso se o círculo Ficar menor Tá? Que esse círculo aqui Aí você vai Vai Costurando aqui Até se adequar Tá? Eu descobri esse pulinho do gatinho Porque me deram uma medida Aí eu fui fazer pela medida Aí o círculo ficou Ficou menor Do que o círculo que eu tinha aqui Então eu fui apertando Até ele se adequar certinho Encaixar direitinho aqui Tá bom? Ó Aqui, ó Tá vendo, ó O círculo tá menor, ó Tá vendo? Mesmo Porque, gente Quando a gente dá a medida O que que acontece? A manta Ela Ela Ó Aqui, ó Tá vendo? O círculo ficou menor Do que aqui O que que eu vou fazer? Vou tirar E vou dar uma entrada aqui, ó Pra diminuir Essa parte aqui, ó Ó Aqui, ó Tá vendo? Que ela tem que encaixar Assim, ó Aqui Ó A manta Influencia muito O tipo de manta O tipo de produto Que você vai colocar aqui Na hora de fazer Esse círculo Esse é o pulo do gato Pra dar certo Tá? Ó Meu círculo tá menor Então eu vou, ó Chegar aqui, ó E dar uma Passar uma costura Aqui Não vou passar muito, não Ó Eu preciso que fique assim, ó Tá vendo? Então eu vou dar uma costura aqui, ó Outro pulinho do gatinho Que eu aprendi agora, gente, ó Quando você for enfiar os alfinetes Não enfie pelo lado de cá Porque quando você enfia Ele entorta um pouco o tecido Aí o que que acontece? Essa parte de dentro aqui Ela vai diminuindo Então você enfia o alfinete Por esse lado aqui, tá? Assim, ó Ó Porque aí a parte que vai Enrugar vai ser a parte de dentro Que querendo ou não está maior Tá bom? Aí ela vai casar, ó Melhor Agora vamos passar aqui, ó Um pezinho de máquina aqui em volta Tá? Pronto, Toma Ó Aí Desvirei Tá? Ó Agora O filó Né? Vamos fechar Aqui, ó Igual que a gente fez aqui, tá? E vamos cortar O círculo pro forro Do mesmo tamanho Tá? E também vamos cortar A lateral aqui pro forro Tá bom? Bem, então a mesma coisa que a gente fez aqui Nós vamos fazer aqui, ó Vamos dobrar aqui Passar um pezinho de máquina aqui Depois vamos vir com o círculo também, ó E vamos encaixar aqui Tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá Tá bom? Então, um pezinho de máquina aqui Fez Aí vem com o círculo Ó, o círculo virado pra dentro Direito com direito Vamos alfinetar tudo aqui Vamos alfinetar tudo aqui Passar um pezinho de máquina aqui Que esse aqui é o forro Tá? Você pode escolher a cor que você quiser Aqui, ó Verde É, dourado Vermelho Tá? Eu escolhi esse vermelho de poá aqui Poderia ser esse vermelho Pode ser vários tipos de tons de vermelho É Natal, gente Pronto, turma, ó Fechei, tá? Vou deixar assim porque ele vai aqui dentro Gente, tem várias formas de fazer isso, tá? Vou ensinar vocês uma forma mais prática Do que fazer um buraco aqui e enfiar Depois desvirar Vou fazer uma forma mais prática, tá? Nós vamos colocar isso aqui dentro Ó Já fechamos aqui o filó Agora eu cortei uma faixa, gente De quatro centímetros de largura Vou vir aqui no filó, ó Fazer uma dobra aqui Ó Vou começar aqui Vou passar aqui Não vou passar um pezinho de máquina Vou passar um pouquinho menos que um pezinho de máquina Tá? Na extensão dele todo Quando chegar aqui no final, ó Ó Vou dobrar aqui de novo Não vou, gente Unir essas duas partes aqui não, tá? Vai ficar uma partezinha assim, ó Vai ficar assim, ó Porque aqui dentro Nós vamos passar um cadarço Ou uma fita Tá bom? Aí depois que a gente passou isso aqui Nós vamos virar, ó Virar a primeira vez, tá? Virar a segunda Pra fazer aqui, ó Esse acabamento aqui Porque a fita vai rodar aqui dentro Tá bom? Pronto, turma Ó, passei Tá? Deixei aqui as duas aberturas Que é onde que eu vou enfiar o... A fita Tá? Aqui, ó Tá bom? Agora aqui, ó Nós vamos prender tudo isso aqui, ó Ó O forro Se quiser pode botar a emenda aqui do forro junto aqui, ó Pra ficar um acabamento bacana Tá? Ó Aqui Um E isso aqui também vai aqui dentro, ó Você vai pegar aqui, ó E vai prender aqui tudo aqui, ó Ó O forro O filó Tudo aqui, ó Ó Se você quiser botar o... Alfinete, você bota Se você quiser colocar Aqui, gente Não tem problema Caso você tá circulando Ele ficar maior Porque você pode dar uma prega Tá? Não tem problema, não Porque não vai afetar, não Pelo contrário Fica até bonitinho Tá bom? Então você vai pegar tudo isso aqui, ó Junto Os três Porque depois isso aqui A gente vai subir com ele, ó Ó Tá vendo? Aqui como é que ele vai ficar, ó E aqui em volta Nós vamos passar um viés Aqui, ó Você tanto pode botar esse filó Pelo lado de dentro Como pode botar pelo lado de fora Aí a decisão cabe a você Eu prefiro do lado de dentro Tá bom? Então vou fazer isso aqui Aí passo uma costurinha aqui Não uma costura grossa não, tá, gente? Uma costura razoavelmente Só pra prender mesmo Porque quando colocarmos o viés aqui Aí o viés vai segurar tudo Tá bom? Aí, então, ó Passei, tá? A costura Ó Agora o que eu vou fazer? Colocar o viés aqui, ó Tá? Colocar o viés Aí coloca o cadarço aqui, ó Passa o cadarço aqui dentro E vai ficar assim, ó Espetáculo, né? Agora o viés que você vai passar aí, gente Você pode passar qualquer viés aí Eu vou passar Deixa eu ver aqui Isso vai ficar bonitinho Esse aqui, ó Ó Não vai ficar bonitinho Porque o vermelho não é tão Tão vermelho, tá vendo? Tinha que ser um vermelho mais forte Eu vou passar um vermelho O que você vai fazer, gente? Ó Dobrar aqui, ó E simplesmente encaixar aqui Ó Bota isso tudo pra dentro Encaixar aqui E passar um ponto Eu prefiro passar um ponto de zigue-zague Porque eu sei que pega tanto de um lado quanto do outro Tá? Você pode passar um ponto reto Tá bom? Aí pra finalizar aqui, ó Você Você dobra aqui Aí coloca aqui Aí finaliza o outro aqui Ou você deixa aqui reto Quando você vier com outro pedaço Tá? Vamos dizer que esse aqui, ó Você dobra E termina em cima dele aqui, ó Tá? Vai ficar assim, ó Ou você também pode fazer do mesmo tecido Pra ficar bacana, ó Você pode fazer do mesmo tecido O acabamento de dentro Aí é tudo com você Você que sabe Ou pode fazer aqui do Rô, rô, rô Tá? Aí é você que sabe Se usa o viés pronto Ou se você faz o viés Tá? Se você for fazer o viés Faz o viés de 4 centímetros de largura Tá? Dobra o viés no meio Tá? Depois você vem com essa ponta aqui, ó Encontra o meio aqui Aí vem com essa outra ponta de cá Encontra o meio aqui Que você vai fazer o viés Tá? E você chega e coloca ele aqui assim, ó Tá bom? Então vou colocar esse viés E já mostro pra vocês Bem, turma aí, ó Passei o viés do mesmo tecido Tá vendo? Agora puxei pra cima Ó Tá? Ficou o acabamento Como se fosse a continuação Mas se você quiser que apareça É só colocar Turma, não deixe compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações De vocês saberem tudo que eu posto Tá? Ó Não tem um passador de elástico Usa um pregador de fralda, ó Um alfinete de fralda Amarra aqui, ó Vamos chegar aqui, ó E passar ele aqui dentro, ó Tá vendo? Tá vendo? Ó Aí E na ponta, gente A gente coloca um pingente Você pode colocar um pingente Que você quiser Vou colocar essas bolinhas aqui, ó Tá vendo? Essas bolinhas aqui Então daqui a pouco Eu mostro pra vocês Como é que ficou, tá bom? E aí, turma Gostaram do passo a passo? Dá like Não dá dislike Dá like Diz se gostou Se gostou Compartilhe Se inscreva E, 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 e Toca o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo que eu posto Isso mesmo Quer comprar meus moldes? Quer falar comigo? Quer molde grátis Quando eu faço Um novo modelinho? Quer? Então Se inscreve no meu Instagram No meu Facebook E no meu website Que vocês vão receber De primeira mão O meu molde Fora isso Quem não me seguir Fica sem molde E vai ter que comprar Meus cadernos Aí você acessa Aqui embaixo Que você tem Todas as informações Pra comprar Minha calculadora E meu caderno de moldes Tá bom? Então vamos ao que interessa Porque acabou Do jeito que ficou Uma mão passeia É Ficou lindo Ficou Ficou lindo Olha como é que ficou Olha 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 O Noel Olha 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 Gostaram Gente Olha Coloquei Um penduricalho Gente Não esquece De queimar A pontinha Da fita Porque a fita Ela desfia Então você tem Que pegar Um isqueiro Um fósforo E queimar A pontinha Tá bom Olha Vê se não ficou lindo Minha mesa Vai ficar um espetáculo Não vai Ou posso levar De presente Um paletone E dar A pessoa Que eu gosto Nesse natal Tá bom? Amigo oculto Também Você pode dar Um lindo presente Não ficou lindo Hein? Olha Pois bem É isso aí Um passo a passo fácil Você pode fazer com tecido inteiro Não precisa fazer com faixa Tá bom? Você usa o tecido inteiro Aqui ó Na metragem que eu dei pra vocês E vocês fazem esse lindo Porta panetone Tá certo? É isso aí gente Por hoje chega Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração de todos vocês Eu fui Vai dar mal